Façam a conta quanto, como vocês pagavam e como estão pagando hoje. Se não é mais de 300%, 400%, 500%. A população pobre do Riachão está lá na rua esburacada, suja, e sem iluminação pública e pagando a taxa. Vão lá nas periferias do Riachão, na parte mais longe do centro, e falam lá que o projeto é bom. Onde é que vocês vão acreditar que os postos que foram construídos aqui não vão entrar na cobrança de água? Me expliquem, vereadores, por que Balsas, que é uma referência, tem um grande prefeito, doutor Eric, tem um deputado estadual, tem um deputado federal. Lá é sistema autônomo de água e esgoto. É uma autarquia, uma empresa vinculada ao município, que o município que manda. Não é empresa privada. E vem só lucrar e enganar o povo. Balsas é assim. Ah não, mas é só Balsas não. Carolina é da mesma forma. Estreita é da mesma forma. O artigo 4º diz que qualquer investimento que for financiado, o município é o responsável pelo pagamento. Esse projeto é a enganação. E eu não vou me calar. Vai acontecer se passar nessa Câmara, que com fé em Deus não passa, mas o prefeito é que manda. Eu vou para as redes sociais e vou andar nesse município avisando que vai acontecer. Lá na eleição, quando começar a eleição, que chegar a cobrança sem água, aí vão dizer que é o vereador Léo Brungeu que é o culpado. Mas eu vou votar contra e não tem quem faça eu votar a favor. Muito obrigado a todos e vamos à luta.